A turma do primeiro lar da Escola Vasca Quinta de Vieira vai apresentar a história O Coelho Branco de António Turrado. Era uma vez um coelhinho branco que saiu de casa para ir à horta buscar covos para fazer um coelhinho. Quando o coelhinho branco voltou para casa, deu com a porta fechada, muito admirado, bateu à porta. Quem é? Sou eu, o coelhinho branco, que foi à horta buscar covos para fazer um coelhinho. E eu só quero que eu vejo que te salta em cima e que te fazem querer. O coelhinho branco abalou dali e encontrou o boi. Por que vais assim a correr, coelhinho branco? Isto é uma grande aflição, meu amigo boa. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um coelhinho e quando voltei para casa, encontrei lá a cabra que a vez que me salta em cima e me fazem fecho. Por favor, ajuda-me, tu, que é grande. Ui, eu não vou lá, porque tenho medo. O coelhinho branco abalou dali e encontrou um cão. Estou geralmente a diga-te assim. Por que vais assim a correr, coelhinho branco? Isto é uma grande aflição, amigo. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um coelhinho. E quando voltei para casa, encontrei lá a cabra que a vez que me salta em cima e me fazia três. Por favor, ajuda-me, tu, que és forte. Ui, eu não vou lá, porque tenho medo. O coelhinho branco continuou a correr e encontrou um galo. O coelhinho branco, coelhinho branco, coelhinho branco, coelhinho branco, coelhinho branco. Estou numa grande aflição, amiga. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um coelhinho. Quando voltei para casa, encontrei lá a cabra que a vez que me salta em cima e me fazia três. Por favor, ajuda-me, tu, que és forte. Ui, eu não vou lá, porque tenho medo. O coelhinho continuou a correr muito assustado e encontrou uma formiga. Quando vais com tanta coelhinho branco? Estou numa grande aflição, amiga flammeira. Eu tinha ido à horta buscar covos para fazer um calhinho. E quando voltei para casa, encontrei lá a cabra que a vez que me salta em cima e me fazia três. Ninguém lá quer ir. Mas vou ler e veremos como é o que vai acontecer. Foram os dois e bateram à porta. Lá de dentro, a cabra-cadrez respondeu de uma voz de me ter medo. Dito isto, a formiga entrou pelo buraco da fechadura. E pôs-se a picar a cabra que abriria-se. Tanta, tanta picada ela levou que teve de fugir cá para fora. Então o boi, o cão e o galo também ganharam coragem. E correram atrás dela às marradas, às tentadas, às picadas. Até o coelhinho deu um pontapé. Vitória e vitória da fraternidade. Glória!